Olá, um abraço a vocês que curtem o canal Irmãos da Obra Araraquara. Bem, como vocês podem ver, nós fizemos a impermeabilização na sapata embaixo, como vocês estão vendo aí, e depois executamos o muro. E agora fizemos essa massa de regularização em três fiadas do muro, para assim dar sequência na impermeabilização do muro. No vídeo anterior vocês viram como é feito e para que serve essa massa de regularização. Vamos dar início na impermeabilização desse muro? Primeiro passo, umedecemos essa massa de regularização, para assim estar iniciando a primeira demão de impermeabilização. Nós vamos estar usando uma brocha retangular, um balde com água e o balde com impermeabilizante. Ok? Como vocês viram no início do vídeo, fizemos a impermeabilização dessas sapatas, onde nós passamos em toda a volta dela. Depois iniciamos o assentamento de tijolo e agora essa impermeabilização nós vamos descer e cruzar com ela uns 10 centímetros abaixo, para assim dar uma proteção melhor nesse muro. Quando você vê que a brocha fica um pouco pesada, você dá uma lavada nela na água, ok? Para que assim fique fácil de você estar dando continuidade no serviço, ok? Primeira demão finalizada, agora nós vamos estar esperando de duas a duas horas e meia para estar iniciando a segunda demão, ok? Vamos lá, iniciar a segunda demão para estar finalizando essa impermeabilização. Essa segunda demão agora nós vamos passar ao contrário, ok? Não há necessidade de estar molhando a parede nessa segunda demão, mas a brocha sim há necessidade de estar lavando de vez em quando. E aí, galera que acompanha o nosso canal. Se você gostou, deixe o seu joinha. Agora, se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa dica de construção civil. Um abraço e até o próximo vídeo dos Irmãos da Obra Araraquara.